e vamos lá para mais um vídeo né levando a patroa para vacinar precisa ainda me habituar a falar mas com o tempo eu vou me soltando e me acostumando a falar com o pessoal manda aí o velho salve pra funk pra fábio pessoal da quinta x lima cláudio andré silva leonardo e vamos nessa nesse rola zinho para tomar vacina na verdade é um vídeo teste né primeiro vídeo que eu tô gravando só para me habituar com a câmera e me acostumar eu vi que a imagem ficou legal nessa posição e que o áudio tá tá saindo bem bem legal e me apresentando pessoal me chamo randerson tem uma saber quem tá x 2022 tem um mês aí com ela aí me divertindo bastante e vocês vão conhecer alguns dos meus rolais aí meus parceiros com alguns amigos e com os grupos que eu faço parte hoje especialmente vou dar um contrato aí na motoca dá uma lavadinha que hoje é dia de pintar a casa lá e relaxar um pouco né mas vamos nessa acho que vou gravar uns 10 minutos de vídeo aí não vou falar muito como eu disse lá no começo eu não sou muito de falar não mas com o tempo eu vou me soltando e falando também um pouco sobre a moto e alguns outros conteúdos né vocês também quiserem saber algum conteúdo sobre viagens onde é que eu gasto menos né que é o principal você viajar para lugar legal e gastar menos é que o é interessante é que o meu grupo faz muito tá geralmente bate e volta ou viagens vai no final de semana e volta no outro é nossa tela nosso próximo rolê agora para a natal rio grande do norte ainda passar um final de semana lá e vocês vão acompanhar esse rolê aí com a galera né vai dar pra gente se divertir bastante e vocês conhecer um pouco também na moto um pouco do dos custos da viagem combustível entre outras coisas falar em combustível total pressionar abastecer a minha mas eu vou nesse tanque e volto na volta abaixar aqui em paulista vamos nessa vou fazer uma pegadinha mais rápida né como eu disse deixando os amigos lá pintando a minha garagem meu cumpadre meu primo e voltar para ajudar eles né mas a gente adiantou um bocado eu creio que quando voltar ele já tenho até terminado mas vamos nessa vou colocar nesse vídeo também um uma parte especialzinha aí e um off que eu peguei com a mulher sem querer mas peguei cheio de barro ela perdeu a sandália e foi uma bagaceira só mas a quinta x aí se saiu bem não tem um vídeo nela porque na hora eu não tava com a câmera andando com ela mas eu parei né e filmei e a minha esposa lá de barra ela toda cheia de barro foi divertido mas mesmo tempo a gente se assustou porque achei que ia cair com ela né quem tem moto nova aí sabe que é um ciúme danado de não dar uma queda na motoca dessa que o prejuízo é grande quem que eu digo é nosso amigo franklin é que sofreu uma pequena queda aí com a motoca mas está tudo certo só foi material mesmo acontece mas a vida segue o que é 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 o que Então uma ambulância aqui atrás, com um batedor na frente, provavelmente algum acidente, ou na BR ou por aqui para o jardim mesmo, então eu estou me adiantando para não ter que atrapalhar a passagem deles lá. Pior que a galera vê e não respeita, né? Vê uma motoca do SAMU, vê uma ambulância e não dá passagem. É brasileiro, né? Falta de educação é incrível no trânsito, não só no trânsito como em outro lugar. A gente não pode generalizar todo mundo, mas geralmente é assim aqui no Brasil, tá pessoal? Se você não andar esperto, você bate, os caras lhe trancam, é incrível. Mas a vida segue, né? E vamos nessa, nesse rolê. Para quem disse que não ia falar, tá falando pra cacete. Eu não disse que era um acidente, olha lá. É galerinha de moto aí, atenção, muito cuidado. Ónibus, caminhão, nunca tento ultrapassar ele se tiver entre dois carros. Tentam sempre ou manter atrás ou passar ele de vez, né? Se tiver abertura, mas nunca entre eles. Nem aquele tempio que a gente diz que vai, vai dar, vai dar tempo. Mas não dá, galera. Se tiver dúvida, não faça essa ultrapassagem, né? Ou tente cortar. É bem perigoso. Eu digo por experiência própria, já sofri alguns acidentes. Não nessa moto, mas em outras motos que eu tive. Foram acidentes leves, né? Que eu não via tão rápido, mas poderia ter sido grave. Porém, consequência pela pressa. Então, a gente tem que ter muita atenção e cuidado. Principalmente em vias urbanas, né? Com movimento grande de ônibus, de carro. BR também, né? Onde eu tô vindo agora, né? Aqui é a BR-101. Eu, particularmente, ando bastante rápido, às vezes. Mas com toda a atenção do mundo, né? Principalmente que eu ando muito engarupado com minha esposa. Então, tem que ter muita atenção referente a isso, né? Nos carros, entre outras coisas. E quando eu digo segurança pra ultrapassar, isso aqui, galera. Livre. Deu pra ultrapassar? Vai. Sinaliza a buzina. Mas, tipo, se tiver dois caminhões do lado do outro, assim, Você ultrapassar no meio, velho. Não vá. O cara, geralmente, nunca me vê, né? Num retrovisual ali. E você não sabe, né? Se vai ter alguma coisa à frente. Se ele vai frear. Se ele vai botar o carro pro lado, né? Que muitas vezes acontece. Então, geralmente, o acidente acontece nesse momento. Então, é bom sempre, quando tiver abertura, né? Tiver livre, você tentar ultrapassar, né? E também, velocidade é a mesma coisa. Se você gosta de uma pegada mais forte. Feito eu, ando um pouquinho forte. É... Se tiver livre, show. Vá. Vá na fé. Vá tranquilo, prestando atenção. Mas se tiver um fluxo grande, velho. Cuidado. Devagar. Vá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto